Salve galera! Beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo, um vídeo informativo para vocês aí galera! Foi anunciado uma notícia um pouco triste para a galera que curta os programas Games with Gold e sempre trago o vídeo para vocês aí né. Teve uma novidade um pouco triste aí para jogos do Xbox 360. Vou deixar vocês antenados do que vem acontecendo aí e também dos jogos do Game Pass que entraram nesse mês de julho. Acompanhe o vídeo aí galera! Então galera, para iniciar o vídeo mais light aqui né, sem muita polêmica de Gold encerrada. Vamos para os anúncios do Game Pass do mês de julho, pronunciados ontem né, esses jogos aqui ó. Respect V! Nunca ouvi falar! Jogo de tênis novo, Match Point, disponibilizado Day One no serviço, ele vai ser lançado agora né. O jogo do Peppa Pig aí ó, para a criançada, é um mês bom para quem tem filho pequeno aí né. Para jogar aí tem o Peppa Pig e tem o... O... Patrulha Canina né. Aqui o Adventure City Calls, o Patrulha Canina mais atual né. Tem o mais antigo que está no Game Pass. Mais um jogo de simulação aqui, o Power Wash Simulator. Não gosto desse jogo de simulador, eu vou jogar. Aqui uma surpresa né. O Yakuza 0, o 1 Kiwami e o 2 Kiwami que foram... É... Tirados da... Do catálogo. Estão reinseridos novamente né, esse mês. Esse jogo que a galera paga um pau, também fala que é Bonsy Road 96. Vou jogar para ver. Escape Academy, eu não conheço. E... Last Evolve. E... Overhelm do PC. Esses dois jogos aí. Beleza galera. Então galera, como eu disse anteriormente, ontem surgiu um boato do que... Em outubro, os jogos do Xbox 360 iam... É... Parar de ser dados nos programas games do Fingold. O usuário aqui do Twitter, o Wario64, postou... E viralizou esse... Esse e-mail né, que estava chegando para a galera ainda. E... Depois, conferindo minha caixa de e-mail, chegou para mim também. Aqui chegou em português né, para mim né. A partir de 1º de outubro de 2022, os jogos... Mensais fornecidos aos membros do Xbox Game Pass Ultimate, Live Gold... Não incluirão mais títulos do Xbox 360. Atingimos o limite da nossa capacidade. É, não é toa que eles estavam repetindo né, alguns jogos do 360 no catálogo ali né. É... Games of Gold continuará incluir títulos incríveis do Xbox One. Aí eles não citam né, se eles vão... É... Manter dois jogos do Xbox One. Eu vou colocar quatro agora né. Pela ausência do 360 e do Xbox clássico né. Ó... Isso aqui não vai afetar nada do 360. Títulos de outubro de 2022. Bem tranquilo. Mas isso foi bem triste com a antecessão notícia aí. E vai impactar muito a galera que... Que tem o Xbox 360 né. Gostava dos jogos da retro ali. Eu sou um deles ali né. Porque... É... Mesmo os jogos sendo de baixa qualidade ultimamente. Eu gostava de manter os jogos na biblioteca né. Mas... Eu vou fazer aqui um... Compilado aqui. Uma retrospectiva de como que tava o... O serviço aí galera. Ó... Aqui galera. Tem uma pastinha com todos os jogos Games of Gold que foram dados desde 2015. Tá bem completinho os meses aqui né. Só que são muito anos pra mim citar aqui né. No vídeo. Eu vou pegar uma panhada em 2021 pra frente pra vocês verem né. Tá tudo completo aqui ó. Se vocês quiserem eu trago um vídeo sobre isso aí né. Mostrando todos os jogos que já foram dados no serviço. Mas... Eu vou focar aqui em 2021 pra frente pra vocês verem. Como que foi... O serviço foi degringolando ali né. Ó... Janeiro 2021. Tivemos Little Nightmares. Dead Rising. The King of Fighters 13. O Breakdown. Foi um mês muito bom aqui ó. Então... O Little Nightmares é um jogo indiezinho bom. Dead Rising. The King of Fighters. Beleza. Fevereiro. Aqui ó. Acho que... Praticamente foi o último mês bom do... Do... Do serviço ali que a galera. Gostou bastante né. Darum Resident Evil. Gears of War 5. Lost Planet 2. Indiana Jones. E o Dandara. Cinco jogos em um mês né. Uma mais ainda. Aqui eles começaram já a decair um pouco né. Não. Ainda... Ainda foi um bom mês. O Metal Slug. O Warface. O Breakout. Esse Vala aqui. Que ninguém conhece. E o Port Royale 3. Que sempre tá nos jogos aí. Aqui temos... Acho que foi esse poleio mais. É o poleio mesmo. Abril tem o Vikings. O jogo de caminhão. Tem os mil géneros de jogo. É legalzinho. Três. Dark Void. O jogo que tá no live americano. O Contra. Hard Corps Super Rising. Não joguei. Maio Armello. Dungeons 3. Lego Batman 2. Tropico. Um mês bem fraquinho também. Eu não vou me enrolar muito. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Passando meio rápido pra vocês aqui. The King's Bird. Shadows Awakening. Neo Geo Battle. Coliseum. Injustice. Injustice. Foi um jogo repetido né. Que derram acho que em 2017 se não me engano. Júlio. Tivemos no WRC 8. Dunk Lords. Saints Royale 2. Juju. Um mês bonzinho também. Dois títulos AAA aqui no Saints Royale WRC. Esse aqui é um jogo bem desconhecido. Juju é um joguinho que sempre tá barato na live. Esse mês foi bom também cara. Agosto 2021. Darksiders 3. Yooka Laylee. Lost Plants 3. Street Fighters 4. E... Você conseguia pegar o Garou. Minecraft The Wolves também que tava na live americana. Assim que foi trocado né. Cinco jogos né. Setembro. Warhammer Skullsbane. Mulaka. Zone of Enders. Hydro Thunder Hurricane. Que já começou a decair já né. Aqui ó. Esse mês aqui do Castlevania Simps of the Night. Resident Evil Code Veronica. Hover e Aero. Aqui os dois jogos do Ones são dois jogos horríveis. Dois jogos bons 360. É por isso que eu gosto de jogos 360 né. Quando dão na Gold. Porque dão esses títulos assim né. É legal ter na biblioteca ali. Esses jogos guardados né. Aqui o Hydro Thunder de novo. Caramba. Foi um mês aqui. Foi um mês aqui. E outro mês aqui ó. No Hydro Thunder. Moving Out. Dead Candy. Lego Batman 2. Isso aqui foi o mês de novembro do ano passado. E pra finalizar o ano. Nossa foi um ano. Esse foi horrível também. Os Capiços 2. O Tropico 5. O Orcs Must Die. E o Insanity Twisted Shadow Planet. Um jogo bem antigo da Gold também. Vamos aqui pra 2022 agora. Pra vocês verem como que tá esse ano. Esse ano tá trágico mano. Vamos ver aqui em janeiro. Em janeiro temos Neuro Voider. A Ground. Radiante Silver Gun. E o Space Invaders ID. Infinity Game. Nossa. Dois jogos de nave no mesmo mês. Dois jogos de nicho. Esse mês aqui foi horroroso. Em fevereiro. Broke Sword 5. Aerial Knight. Never Wilds. Hidrofobia. E o Band of Bugs. Nossa. Outro mês. Pra se esquecer. Flaming the Flood. Street Power Soccer. Sacred 2. Jogo do Bob Esponja. Mês de março. Mês de abril tivemos Another Site. Rue. Cloning Clyde. Aqui o jogo do Hospício. Emacs vs a TV Alive. Repetido também. Do outros meses. Isso aqui que pode ser um empecilho né. Pra eles pararem com os jogos recentes. Porque. Muitos desses jogos recentes. Eles estavam repetindo. Vários dos vários meses né. Aí eles podem. É. Como eles disseram no e-mail ali né. O catálogo foi encerrado né. Pela. Pela. Pela falta de títulos. Maio tivemos o Yoko Aizen Express. The New World. Hydro Tender Hurricane. Nossa. De novo cara. Repetindo. E Viva Pinata Party Animals. Quase recente aqui em junho. Aven Colony. Project High Rise. Architect Edition. Super Meat Boy. Outro jogo repetido. Rascools. E no mês atual que a gente está agora galera. O Beastars. Maravilha Quest. Relicta. O True View. E o Torchlight repetido. Pra vocês verem galera. Que. Eu só citei de 2021 pra cá. Quantos jogos que eu falei que era repetido aqui nessa lista. 360. 360. Foram quase 10 aí galera. Não sei se isso é impossível pra ele. Não sei como vai ficar do. Do. Jogos do One né. Mas é isso aí. Beleza então galera. Só pra informar vocês aí. Que. Outubro. Essa data aí né. Esse embargo. Pra ser descontinuado. Os jogos do Grand Center né. Estamos em julho ainda. Vamos ver o mês de agosto. Como que vai ser. E cara. Não tem nenhuma nota ainda. No Xbox Wire. Algum fórum oficial da Microsoft. Dizendo isso né. É só chegando por e-mail né. Mas acredito que chegou por e-mail. Para várias pessoas. Acredito que seja real né. Esse. Esse término da assinatura. Diga abaixo o que vocês acham né. Pra mim cara. O Xbox Game Pass é o foco da Microsoft. Hoje em dia né. Games with Gold. Praticamente foi abandonado. Dos dois anos pra cá. A quantidade do. A quantidade e qualidade dos títulos. Decaiu demais né. Mas pra mim é um serviço que eu gosto né. Você tá pagando já. Pra jogar online né. Você ganhando jogos mensais. E ali. Como eu tenho muitos jogos né. Eu ganho muito jogo da produtora. Das produtoras né. Eu tenho a maioria dos títulos triple A né. Eu até gosto quando vê algum jogo mais desconhecido na loja né. Esses jogos bem. Exóticos como tá vindo recentemente. Porque soma na minha biblioteca né. Gosta de ter uma coleção mais robusta ali. Diga aí abaixo se você gosta desses jogos né. O canal aqui é bem focado no Games of Gold né. Vocês pegam os jogos de outras regiões direto. Vocês já estão mais do que. Crente né. Do serviço né. De aproveitar e pegar algum jogo e tal. Jogar ou não né. Beleza então galera. Vamos ver como vai ser o. Daqui adiante né. Em outubro. Qual a coisa. Mantenha vocês informado aí. Minhas redes sociais estão aí do lado aí. Deixa uma mensagem na live. Curta aí. Dá uma compartilhada. Manda pra algum amigo. E beleza galera. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.